Estamos há três meses aqui com a Action Coach e tem sido muito bom para nós porque realmente descobrimos que havia muita coisa para aprender, para desenvolver, para crescer e cada dia tem sido uma descoberta. Muito importante para nós é que temos aqui um coach que vai acompanhar todas as semanas onde conseguimos planear e também fazer a parte de implementação para a nossa empresa. E conseguimos já nos primeiros três meses tratar de um assunto muito importante que é a definição, adição, missão e valores das nossas empresas e também planear já um alinhamento da nossa equipa e vamos fazer um workshop nas próximas duas semanas. com eles, para eles também participam 100% nesta visão e acompanham também para o ano que vem. No fundo estamos a crescer com a Action Coach e queremos crescer mesmo a sempre.